O Fatal Model ganhou do Fluminense por 2 a 1, e o jogo começa com o Everaldo caindo na área, e foi marcado penalidade máxima, mas o árbitro deu uma olhada no VAR, e anulou o pênalti, que roubo! Aí o Fluminense foi pro ataque com o Cauã Elias que chutou, mas o goleiro faz a defesa, e em cobrança de falta, o Lucas Esteves bateu pra muito longe do gol, o Cauê Elias de Brou, passou a bola pro Lima chegar chutando, mas o Arcanjo fez milagre! Aí o Neres faz um golaço pra abrir o placar pro Fatal, aí o Cauã Elias chutou, e o Arcanjo faz outra defesaça! O Paulo Henrique Ganso levantou a bola na área, e a zaga corta, mas sobra pro Martinelli que chutou forte, a bola bateu na trave, mas ela bateu nas costas do goleiro, e entrou! O goleiro tava tão bem na partida, que até fez gol, pena que foi contra! Aí, além da Alejandro, chuta colocado e Fábio faz defesaça! O Lima derribou o Mateuzinho na área, e foi marcado, penalidade máxima! E o Alejandro foi pra cobrança e converteu! Esses dois times estão coladinhos na tabela, né?